Olha quem fala de Chitãozinho e Chororó! Fala, Edu! Fala, Faustão, beleza? Segura! Edu Falasque, aqui na área. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de Chitãozinho e Chororó. Essa dupla que é tão importante para a cultura brasileira. E, em especial, o Chororó para quem canta agudo. E eu sou o cantor de heavy metal. E, em geral, a gente tem essa característica de ser cantor de voz aguda. E o Chororó é uma grande, grande referência que eu mostro um cantor. Daqui é um grande cantor de heavy metal. E é uma grande influência para mim como cantor e compositor, tá bom? Muito obrigado por essa história linda de 50 anos. Beijo, estamos juntos. Até breve, valeu! Oi, Edu Falasque. Tá vendo, meu? Tá tempo de ser com o Dócio. Por isso que ela tem uma voz linda. Até falar, né? Tá falando. Eu não entendo.